Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvor FM José Basílio é o nosso novo colaborador de Dois Dedos de Conversa Um jovem com ideias novas Que é sempre um prazer receber aqui na Alvor FM Olá, bom dia José Basílio Olá João, obrigado pelo convite É um gosto ter sangue novo aqui no nosso programa Tu tens o quê? 22 aninhos? 23 23 anos, enfim Também já passei por eles Tu não és de cada zona de Portimão? Não, na realidade sou natural de Cascais Mas tenho uma grande ligação a esta terra A nível familiar E entretanto a vida ditou que viesse aqui parar E qual é a tua formação académica? Eu sou formado em Direito Sou jurista de formação Mas neste momento profissionalmente exerço Agricultura Nomeadamente Biológica Biológica Isso é chegado dos meus Gosto muito dos produtos biológicos A ti o que é que tens someado neste momento? Bom, neste momento O feijão, o feijão para ser consumido verde Sim Tenho a peterraba Há uma série de coisas Não gosto de apostar na monocultura Claro Diversificar Diversificar é importante Exatamente Hoje, segundo sei Segundo me se agradaste Vamos falar No tema quente Nesta época do ano Que são os incêndios Infelizmente já tivemos um primeiro incêndio Na semana passada Na zona de Algezur Que foi até Vila do Bispo Passou por Budens Exatamente Por verão de São João Incêndios com uma humana criminosa Exato Bom, há que fazer aqui um paralelismo Entre as doenças Sim E os incêndios Porque os incêndios acabam por ser uma doença Da natureza E o que é que se faz? Por exemplo, agora com o Covid-19 O que é que se tenta fazer para combater a doença? A prevenção Claro, claro, claro Por isso, o mesmo acontece com os incêndios Antes de tudo e antes do combate É precisa prevenção E temos reparado que não está a ser feita grande coisa a esse nível Por exemplo, tivemos aí há meia dúzia de meses a notícia Que o eucalipto continua a ser a árvore mais plantada no nosso território No nosso território, exato Portugal continua a ser dos maiores países Apesar da sua escala pequena Dos países que mais produz eucalipto O negócio da celulose é bastante retável Bastante retável e com um poder enorme em Portugal Inclusive é bastante subsidiado pelo Estado português Bom, a liberalização do plantio de eucalipto começou em 2013 Na altura a Ministra da Agricultura, a Associação Cristas Que foi uma desordenação completa do território português E a extinção completa da chamada floresta autóctone portuguesa Que hoje em dia temos apenas pequenos resquícios Talvez no Gerês Mas o resto do território nacional é um deserto É o que nós chamamos de um deserto verde Porque é uma monocultura A monocultura torna o terreno estéril Exatamente, seca os lençóis freáticos E os rios Porque é uma espécie que consome muita água E que tem uma capacidade reprodutiva enorme Por exemplo, eu falo agora a nível pessoal Lá no sítio onde eu vivo, em Porto Lagos Nunca plantei um eucalipto E começam a aparecer eucaliptos dentro da propriedade Porquê? Porque o terreno está rodeado de eucaliptal O que é um perigo Até porque aquilo é uma aldeia Onde vivem pessoas idosas E que não têm capacidade para lutar contra as chamas Quanto a ti, quais seriam as medidas mais eficazes Para acabarmos de vez com esta praga dos incêndios? Talvez um ornamento do território Que já se fala há muito E que muito dificilmente se consegue fazer algo Segundo me tenha percebido Exatamente Recentemente por este governo foi feita uma reforma florestal A chamada reforma florestal No entanto, essa reforma florestal Continua a pecar por pouca medida Porque na realidade podemos salientar algumas medidas positivas Nomeadamente o banco de terras Que no fundo diz que terras privadas e públicas Abandonadas possam ser disponibilizadas nesse banco de terras Exato Estas coisas também levam algum tempo, não é? Exatamente E uma vez mais são as autarquias, as populações Os principais alvos da situação E esperemos e façamos votos para que alguma coisa de positivo se faça nesta questão dos incêndios Para determinarmos qual era a tua mensagem que ias deixar aqui Ou o teu pensamento, assim, muito rápido Um dos grandes problemas dos incêndios Acaba por ser a desertificação do interior E a desertificação do interior tem muito a ver com o deserto verde Porque temos também de perceber que a floresta pode ser um incentivo económico De crescimento de Portugal E, pá, só eucaliptos não traz nada de novo Na diversificação económica É preciso diversificar e adotar as culturas autóctones Exatamente E, pronto, façamos votos que este ano de 2020 Que até agora, economicamente, tem sido um ano horrível E, digamos assim, na questão dos incêndios Seja mais suave que o ano anterior Nós temos aqui a Serra de Montchic Que há cerca de dois anos Foi alvo de um grande incêndio Já tivemos Algezur, Odmira, bem perto Enfim, façamos votos para que as coisas não sejam tão más como em anos anteriores Olha, para o teu primeiro programa Para a tua primeira colaboração Acho que foi uma boa prestação Próximos programas virão Próximas colaborações E tu, realmente, virás cá Ou, por telefone, iremos falar sobre outros assuntos Ok, muito obrigado, João José Basílio, o nosso novo convidado O nosso novo colaborador De Dois Dedos de Conversa Até à próxima Um abraço Dois Dedos de Conversa Todos os dias Dois Dedos de Conversa Uma rúbrica de João Figueiras e convidados Na Alvura Piente Alvura Piente Dois Dedos de Conversa Dois Dedos de Conversa